Olá, muito boa tarde. O Jornal da Justiça de hoje começa falando da mega operação contra a corrupção que acontece hoje em 12 estados. A repórter Carolina Chaves tem mais informações. Muito boa tarde, Carolina. Que grande operação é essa? Vai em frente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Essa mega operação foi articulada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal. Ela conta com cerca de 150 promotores e quase 1.500 policiais que cumprem 92 mandados de prisão e mais de 300 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, os envolvidos são acusados de praticarem crimes de lavagem e desvio de dinheiro público, pagamento de propina, superfaturamento de produtos, enriquecimento ilícito, compras de sentenças e até fraudes em licitação. E tudo isso, Paulo, pode ultrapassar 1 bilhão de reais. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre essa mega operação articulada hoje. É com você, Paulo. Tá certo, Carolina. Muitíssimo obrigado. E a gente volta a falar agora da mega operação desencadeada hoje em 12 estados brasileiros. Vamos mais uma vez com a repórter Carolina Chaves, que traz agora novas informações sobre essa operação. Carolina, muito boa tarde de novo. Já tem gente presa? Boa tarde, Paulo. Novamente, já assim e entre os presos está Roberto, sobrinho ex-prefeito de Porto Velho, em Rondônia. Às seis da manhã, policiais civis cercaram a casa do político que não resistiu à prisão, mas ele negou participação em qualquer ilegalidade. Ainda em Rondônia, quatro pessoas também foram presas e, entre elas, um policial militar. A operação está em andamento em 78 cidades de 12 estados brasileiros e, desde cedo, policiais militares, federais e civis, eles cumprem mandados de prisão e busca e apreensão. Até o final da tarde, deve ser divulgado um balanço sobre as prisões e as apreensões sobre essa mega operação articulada hoje pelo Ministério Público. É com você, Paulo. Obrigado.